Música Ele troca e já lança Jogou o cimentado lá em Santos? Vê se algum que estourou Nenhum Se fizer forte Ele racha Aquele cimento azul rachado Música A roda nem tá vando pra lá, eu tava vando pra ir maçã direto. Tá vando pra lá. Tá vando, você tem que trabalhar. Tem que desligar, o cara tá vando. Vai lá, você vai fazer aqui. Tchau, tchau. Ô vô, meu pai vai mandar o vídeo pra prefeitura? Hã? Meu pai vai mandar o vídeo pra prefeitura? Acho que vai. Eu fiquei trabalhando aí. Acho que é da prefeitura pra fazer, né? É, isso aí que eu fiquei trabalhando aí. Vai ter só conversa, não nada faz. Vamos, vamos! Vamos! Ah, é curiosinha, né? Não. Ô pai, você vai mandar o vídeo pra prefeitura? Vai fazer aqui uma areia ou inteira. O cimento acabou. Não, mas tem um restinho de cimento lá. Até aí não vai dar não, Berti. Só aqui, ó. Deixa isso daí pra lá. Mexer a massa aqui, ó. O pai lá, o pai lá. Acho que ele vai mandar o vídeo pra prefeitura. Pra mandar o vídeo pra prefeitura. Pra, pra prefeitura o vídeo. O vídeo? Esse vídeo aqui. Ó, tá lavando. Não, porque a gente tá consertando. Tá pra ela consertar as próximas e eu. Ah, tá. Vem mais aqui, velho? Tem mais aqui, né? Tem mais aqui, velho? Vai me crescer. Vai me crescer. Tá só. Vai me cansar. Tá dormindo, tá? Tá dormindo, tá? Tá bom, só tá boa, né? Tá bom. Tá bom. O concreto é assim, você faz sem fazer força, você só vai espalhar na terra. Se você ficar misturando, você bate uma chuva ali, aí você morre. É, o dobro é estacando ali, você quer fazer ali. Aí se estacar, está no seu serviço, né? Ah, não. Vamos jogar no dobro. Vou jogar até o... Não, já vai lá, tem que pegar ele. Pega lá. Pega lá, pô. Pega mais um pouquinho. Vai mais? Vai, né? Tem muito direito aí, né? Vou pegar mais uma vez. Vamos fazer isso aqui para não sofrer. A água está pra frente. Tá, já. Tá lá, pô. Tá lá. Vamos lá.